No começo da tarde, a Guarda Civil Metropolitana e fiscais da Prefeitura já faziam um trabalho de orientação aos lojistas sobre o fechamento das lojas às 15 horas. Orientar os lojistas, orientar até mesmo os ambulantes para que às 15 horas seria efetivamente fechada as lojas e aqueles ambulantes que insistissem em permanecer teriam suas mercadorias apreendidas. Antes das lojas fecharem, os ambulantes foram os primeiros a deixarem a 44. Mas pela manhã, eles também foram os primeiros que chegaram. Antes mesmo dos fiscais, eles já estavam na região. Às 15 horas em ponto, como manda o novo decreto da Prefeitura de Goiânia, o fechamento aconteceu sem nenhum problema. Não tivemos nenhuma intercorrência, os ambulantes se retiraram do local de forma pacífica. Todos os lojistas aí, até o momento, sem nenhum problema, as lojas estão fechadas, todos dentro do horário. As novas regras foram publicadas na segunda-feira e visam conter o avanço da Covid-19. A partir de agora, a região da 44 passa a funcionar das 7 da manhã até às 15 horas e somente de quarta a sábado. Entre as mudanças, também estão os novos horários de bares e restaurantes que só podem funcionar com 50% da capacidade. E fecham às 22 horas, ficando proibidos shows, músicas, ao vivo e som. Na Prefeitura de Goiânia, somente 50% dos servidores vão trabalhar presencialmente. Os outros 50% vão trabalhar de casa. Festas particulares, como casamentos e também o uso de áreas de lazer de condomínios, estão proibidos.